Música Nessa semana nós lemos a Parashah Berukotai. Com essa Parashah a gente está fechando o terceiro livro da Torá, o Sefer Vaikra. A Parashah Berukotai vai trazer as brahot que Deus vai mandar para a gente se a gente andar nos caminhos dele. Mas Deus nos livre todas as clalotas, maldições, se a gente se afastar do caminho correto. Assim começa a nossa Parashah, palavras muito famosas. Se você andar com as minhas leis e você guardar as minhas mitzvot e você cumprir tudo o que Deus pediu para a gente. Eu vou mandar para vocês as chuvas no momento certo. Quando a gente passou aqui no Brasil, aquela época que não chovia e que vamos ficar sem água, em racionamento e está baixando os reservatórios, a gente sabe o que é ficar sem chuvas. Deus está garantindo. Se vocês fizerem o que é correto, eu vou dar as chuvas no momento certo. Venatna Aaretsevula. A terra, ela vai dar a produção dela com fartura. Veetzasadei Temprió. E as árvores do campo vão produzir as suas frutas. Então, olha que incrível. Parece daqui, o que eu aprenderia daqui? Que se você cumprir Torá e mitzvot, você vai receber nesse mundo uma recompensa. A Torá já garantiu para a gente. Uma outra fonte também da Torá interessante, está escrito numa Mishná, Eile Advarim, essas são as coisas que a pessoa, se ela fizer, ela já vai comer as perot, o fruto, nesse mundo. Mas o fundo, a parte principal, está guardado para o mundo vindouro. O Veilu Reni traz uma lista. Se você fizer Kibu da Vem, ou um House Pais. Se você fizer Avat, Shalom Benadam Lechaveró. Trazer paz entre um vizinho e outro, entre um amigo e outro que brigaram. Tudo isso, você já vai ganhar as frutas nesse mundo. E o principal está guardado para o mundo vindouro. Então, daqui, o que eu aprenderia? Mais uma fonte tem recompensa de mitzvot nesse mundo. Faz essas mitzvot que vão vir os frutos para você comer. Mas tem fontes contraditórias com essa. Está escrito no Talmud, Hoje é para cumprir mitzvot e amanhã é para receber a recompensa. O que quer dizer? Amanhã, no mundo vindouro, não tem pagamento de recompensas nesse mundo. O Talmud fala isso explicitamente. Então, obviamente, uma contradição. Mais uma fonte aqui do Pirquê Avot fala para a gente. Saiba que o pagamento dos tzadikim, das pessoas justas, das pessoas boas, é só no Olam Abá. Não tem pagamento nesse mundo. Então, eu não estou entendendo. A nossa paraxá está falando que tem pagamento aqui. Olha, anda no caminho e vai vir chuva, vai vir colheita, vai vir frutas, vai vir fartura na tua vida. Então, espera aí. Isso não é pagamento? Para responder essa pergunta, tem uma história, um machal, uma parábola. Tem um homem que foi contratado numa empresa, fizeram, obviamente, as entrevistas, mas ninguém sabe, na prática, como que é o trabalho dele. Então, ele chega no primeiro dia de trabalho, ele tem a salinha dele, não é uma sala grande, não tem ar-condicionado, tem a janelinha lá, tem um computador antigo. Obviamente, não tem secretária, não tem cafezinho na sala dele. E esse homem, ele entra lá para trabalhar e ele é incrível. Ele faz tudo o que o chefe quer. Ele, obviamente, às vezes precisa ficar um pouquinho mais, ele fica sem reclamar. Ele entrega tudo no prazo, ele faz com uma qualidade incrível. Uau! O chefe está muito contente com ele. Certo dia, esse homem chega para trabalhar e ele vai entrar na salinha dele. Tem outro nome na porta, não é o nome dele. Ele fica preocupado, ele vai perguntar para alguém, peraí, por que que tiraram o meu nome aqui da minha sala? Falei, vem cá, vem cá, você vai para outra sala. Teve uma mudança aqui na empresa, você vai para outra sala. Ele vê o nome dele numa sala. Uau! Tem secretária na porta, tem cafezinho, tem ar-condicionado, uma sala com uma vista maravilhosa. Ele chama o chefe, fala, chefe, o que está acontecendo? Eu não tenho dinheiro, se você me descontar secretário, cafezinho, eu não vou ter dinheiro no final do mês, eu não posso pagar tudo isso. Então o chefe dá risada, fala assim, fica tranquilo. Eu estou tão contente com o teu trabalho, que eu quero que você produza ainda mais. Então eu sei que se eu te dar uma secretária, uma sala bonita, um lugar inspirador, você vai trabalhar ainda melhor. Eu não vou te descontar nada, ao contrário, teu salário está guardado e ainda vai ser aumentado. Eu quero te ajudar a produzir cada vez mais e cada vez melhor. Olha que incrível, a gente tem na vida uma meta. A gente veio aqui para se construir espiritualmente, para crescer, para se conectar com Hashem, o Criador do Mundo. Mas, obviamente, que tem muitas coisas que dificultam. Deus nos livre, tem doenças, a pessoa fica fraca, ele não consegue cumprir as mitzvot. A gente tem as ferramentas para se conectar com Hashem, são as mitzvot, mas nem sempre dá para cumprir. Se a pessoa está doente, difícil, ele não consegue para tefilar, para rezar de manhã, ele não consegue fazer as coisas com alegria, que ele está com dor. Às vezes, Deus nos livre, a pessoa está passando por um momento de dificuldade financeira. Uau, tem mitzvot que custam dinheiro, ele precisa comprar os arbataminim, as quatro espécies de sukkot. Não é barato, de onde ele vai tirar dinheiro e Deus nos livre, tem violência, tem dificuldades. Não faltam motivos no mundo para a pessoa não conseguir cumprir Torá e mitzvot. Olha que incrível, a Torá está falando para a gente. Se você andar nos caminhos corretos, se você for um bom trabalhador aqui nesse mundo e você mostrar para Deus que você quer, ele vai te ajudar, ele não vai te dar recompensa nesse mundo. Ele vai te ajudar você ter saúde, ele vai te ajudar você ter sustento. Tudo isso que está escrito na paraxá, Deus não está te dando como recompensa. Ele quer te ajudar você crescer cada vez mais, ele vai te dar condições para você poder fazer as mitzvot cada vez melhores. Mostra para Deus que você quer e ele vai te ajudar e ele vai te tirar todas as dificuldades para você poder fazer cada vez mais e melhor. Quando a gente compra, por exemplo, um carro novo, um terno bom novo ou quando chega, por exemplo, nos haguim, nas festas da Torá, a gente faz uma brahá especial. É uma brahá de alegria. O que quer dizer essas palavras? Che reiano, que você nos deu vida. Vê que mano, que você nos manteve. Vê guiano, e você nos fez chegar. Las manas é até esse momento. Olha que incrível. Che reiano, Deus, você me dá saúde, você me dá vida. Você me permitiu chegar vivo até esse momento de alegria. Vê que mano, você me deu dinheiro, você me deu os recursos que eu preciso para poder cumprir essa mitzvah, para poder passar por essa alegria. Vê e guiano, você me ajudou a ter sabedoria. Deus nos livre. Se a pessoa perde a Torá, ela não vai mais cumprir as mitzvot, ela não vai estar mais sentado na mesa nos haguim. Então, obrigado Deus que você está me dando a sabedoria, está me dando dinheiro, está me dando a saúde, está me dando vida. Olha que incrível. Se a gente cumpre as mitzvot, Deus, ele permite que a gente faça ainda mais. Quanto mais eu quero me conectar com Hashem, mais ele vai me ajudar, mais portas ele vai abrir. E assim ensina para a gente o perquê avot. Mitzvah, goreret mitzvah. Uma mitzvah puxa uma outra mitzvah. Quantas vezes na vida a gente foi ajudar uma pessoa e apareceu uma outra mitzvah e dessa outra mitzvah apareceu uma terceira mitzvah. A pessoa quer montar uma instituição para ajudar os outros e aparece uma outra oportunidade e ela começa a ajudar agora 10 pessoas e de repente aquilo já virou uma instituição de 100 pessoas sendo ajudadas. Assim funciona. Mitzvah, goreret mitzvah. Não tem pagamento de mitzvot nesse mundo. O único pagamento que Deus lhe dá de mitzvot nesse mundo, uma mitzvah é recompensa de uma outra mitzvah. Faz mitzvah e Hashem vai te ajudar. Hashem vai te dar brahá. Ele vai te iluminar para você poder fazer cada vez mais brahot. Se a gente fizer o que é correto, imberrukotai teleho, cumpre as mitzvot de Hashem, exatamente como ele pediu. Se você deixar o chefe contente, ele vai te mandar brahot. Não é pagamento. O pagamento das mitzvot é tão grande que não cabe aqui nesse mundo. Deus não quer. O Talmud está falando para a gente, não tem pagamento nesse mundo. Porque não cabe nesse mundo de tanta coisa boa que Deus quer dar. Mas, a Yom La Sotam, aqui nesse mundo, a gente está para fazer as mitzvot, para se esforçar, para a gente dar o melhor que a gente tem, o Mahar Le Kabel Sharam. E lá, Deus vai dar para a gente a recompensa que a gente merece e a gente vai se alegrar. De todas as oportunidades que a gente aproveitou, a gente vai ver o que a gente plantou aqui para poder colher no nosso mundo vindouro. Shabbat shalom.